Nas redes sociais ela se apresenta como jornalista, sempre bem vestida, frequentando bons lugares. Mas nesta quinta-feira, Ariadne Ferreira de Sousa acabou presa. Nem a cartomante desconfiou, nem a cartomante conseguiu prever nas cartas. Anota aí que já eu te explico. Essa moça de apenas 22 anos, lá do estado do Mato Grosso, já teria aplicado uns golpes por lá. Região de São Félix, região de Barra do Garças. Depois ela decidiu vir mais para o lado de cá, Distrito Federal, Brasília. Lá também ela teria aplicado alguns golpes. Sempre no mesmo modus operandi. O golpe do falso PIX, o falso comprovante de PIX para adquirir mercadorias, serviços. E aí um tempo ela veio para a Goiânia. Ela, que se diz jornalista, inclusive quando pega amizade aí com o pessoal, se apresenta como uma repórter que teria trabalhado em um jornal de grande circulação aqui da capital. E aí quando eu falei da cartomante, foi porque até mesmo a cartomante lá, que lê a sorte, sei lá, aquela coisa toda, até mesmo ela caiu. Ela se consultou com a cartomante, fez o pagamento em PIX, mostrou o comprovante e ó, deu no pé. Um advogado também caiu. Ela precisou dos serviços de um advogado, alguém que geralmente entende, tem a malícia dessa questão do estelionato, dos golpes, mas mesmo assim ele caiu. A menina é talentosa. Ela esteve em lojas de roupas, uma loja ela deu um prejuízo brabo. Até mesmo em distribuidora de frios para comprar comida. Ela esteve em distribuidora de bebidas, enfim, com esse modus operandi, ela ia aplicando os golpes. Primeiro, ela ganha a confiança das vítimas, em alguns casos, como em loja de roupas, calçados, inclusive loja de calçados, que fica em shopping aqui da região metropolitana. Os alvos dela, geralmente, estabelecimentos em Goiânia e Aparecida. Ela ganhou a confiança dessa vendedora. A princípio, ela sempre muito educada, assim ela foi conquistando a confiança, né? Sempre muito educada, a forma de falar, sempre fazendo vários pedidos, elogiando. E as mercadorias, ela escolhia e falava, olha, vou fazer o pagamento via Pix. Começou com compras menores, mas foram várias a partir daí. Ela nunca comprou pouco, né? Mas, assim, foram sim menores e, ao passar do tempo, foram sendo compras maiores e com uma frequência maior também. Quando é que vocês viram que o prejuízo estava grande? Agora, logo. Nós notamos esse prejuízo tem pouco tempo. Até em distribuidora de bebidas, a suspeita tentou dar golpe, mas não deu muito certo. Tinha um movimento muito grande de pessoas no local. Ela chegou entre essas pessoas, pediu uma certa compra. Nós passamos pra ela, mostrou pra nós o comprovante. Nós entramos na conta e o dinheiro não caía. Ela nos questionou, queria o dinheiro de volta, queria ir embora e queria o dinheiro de volta. E eu olhava, olhava, olhava e falei, o dinheiro não caiu. E nisso, graças a Deus, ela não conseguiu dar o golpe, mas ela tentou por diversas vezes. Ela conseguiu passar a perna em muita gente, até que uma das vítimas decidiu chamar a polícia. Uma equipe deslocou até o local que o denunciante indicou. No momento que chegaram, já visualizaram a autora e ela, inclusive, estava recebendo uma entrega de uma compra que ela tinha efetuado. E aí, vocês pegaram a linha em flagrante? Sim, então ela sendo abordada, ela não soube explicar, se enrolou na hora de explicar como tinha feito o pagamento daquela mercadoria. Então, a equipe acompanhou ela até o seu apartamento, que estava em frente ao prédio que ela morava. Fizeram uma vistoria no apartamento, onde foram encontradas várias roupas com etiquetas, roupas novas, né? E nisso, olhem só, apareceu uma pessoa do prédio onde ela estava morando e disse, ó, por coincidência, teve um caso de uma televisão furtada aqui dentro, do condomínio. A pessoa dona da televisão, tá sem saber como isso pode acontecer, como é que uma pessoa entrou aqui e furtou essa televisão. E aí, olha só, quando a polícia pediu pra ela e ela franqueou a entrada dos policiais no apartamento dela, lá estava a televisão. A vítima foi acionada e chegou, inclusive, com a nota fiscal do aparelho. Segundo o proprietário da televisão, ela tinha sido furtada no apartamento dele, no mesmo andar em que a autora morava. Diante disso, foi todo mundo pra central de flagrantes e a moça, de apenas 22 anos, foi autuada por estelionar. Ariadne passou por audiência de custódia nesta sexta-feira. Ela recebeu da justiça a oportunidade de responder o processo em liberdade, mediante pagamento de fiança de 10 mil reais e outras medidas cautelares. Tentamos contato com a suspeita, mas não obtivemos resposta. O espaço está aberto para ouvi-la.